Vamos fazer o coração que você vai fazer, vai fazer a minha mesa. Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, hoje eu vim fazer um vídeo de faça você mesma. Eu vou ensinar para vocês como fazer um abajú de mesa, é um abajú que serve para decorar, ou decorar a casa, uma mesa de casamento, uma mesa de chá de casa nova, uma mesa de chá de cozinha. Dá para vocês fazerem várias coisas com o que eu vou ensinar. Quem quiser aprender, é só continuar assistindo. Então vamos lá meninas, vocês vão precisar de uma taça, nesse modelo. Vocês vão precisar dessas velinhas, mini velas, né? Elas são bem pequenininhas. Vocês vão precisar de papel vegetal e de tesoura. É simples, é o que vocês vão precisar para poder fazer esse abajú de mesa. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão montar. Vamos cortar a taça vegetal. Aí ele fica dessa forma. Aqui, ó, tem três marquinhas. Tá vendo? Uma, duas, três. Elas vocês vão cortar também. Eu aconselho cortar com estilete. Só que eu estou sem estilete aqui agora. Uma coisa que eu não falei lá no começo, que vocês vão precisar, é da cola. Vou mostrar para vocês no final o porquê. Não é... Então, quem eu quiser não vai precisar usar cola. Mas eu aconselho. Eu vou cortar aqui mais ou menos, mas eu aconselho vocês a cortar com estilete. Porque é tipo, o corte mais preciso, né? A tesoura fica meio... A não ser que seja uma tesoura com ponta. Aí eu acho que dá certo. Então, essa aqui tá muito boa. Então, aí vocês vão fazendo. Mas eu vou cortar o outro. Do mesmo jeito que eu cortei o primeiro. Esse aqui não veio com a marquinha, tá vendo? As três marquinhas. Mas também tem. Também tem que fazer o furo. Aí vocês fazem do mesmo jeito. Com a tesoura ou com o estilete. Pra que que segue o furinho? Pra vocês fecharem ele assim. E ele vai ficar fechadinho assim. Dessa forma. Eu vou montar ele e mostro pra vocês. Então, aqueles depois de montado, eles ficam assim. Esse aqui é o vermelho. E esse aqui é o coloridinho. A questão da cola que eu disse pra vocês foi isso aqui, ó. Se ele não tiver colado, ele fica com a abinha levantada. Não fica legal. Eu achei mais interessante colar. Tá com pouquinha cola, bem pouquinho, porque a abinha é bem pequenininha. Tanto esse, quanto esse. Fica bem interessante. Agora eu vou mostrar pra vocês ele mantado. Vocês vão precisar colocar dentro da taça, até a metade, um pouquinho de água. Vou mostrar pra vocês no vídeo. E colocar uma velinha dentro. Por quê? A velinha, quando vocês acenderem ela, vai ficar ali uma baixa. E vai dar um charme a mais pra sua decoração. Então, eu vou mostrar agora pra vocês como que vai ficar ele montado. Vocês vão precisar colocar água dentro das taças. Não precisa encher, tá vendo? Porque vamos colocar as velinhas aqui dentro. Vocês vão pegar assim, ó. E coloca aí dentro. E aqui é a mesma coisa. Solta aqui dentro. Colocou a velinha lá dentro. Vocês vão acender as velinhas quando o net estiver prontinho. Ele brilha como um abajur. Eu não vou acender porque não vai dar pra vocês verem por causa da luz. Mas eles ficam assim. Muito fofo, né, gente? Aí eu amei. Pra colocar em mesa de casamento, mesa de chá de cozinha. Dá pra fazer muitas decorações com esse mini abajur. Abajur de mesa. Bom, meninas. Então é isso. Aqui está o abajur de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Que foi um vídeo diferente. Apesar de ter a ver, né, com decoração de casamento e de cozinha. É um vídeo de faça você mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido, né, e gostado do meu abajur de mesa. Tá? Eu vou deixar o molde aqui embaixo pra vocês. Quem quiser pode pegar. Tem ele dessa cor. Tem esse coloridinho. Eu acho que tem um preto também. Eu acho que dá pra vocês brincarem bastante aí com decoração. Porque combina. Eu acredito. E fica muito lindo, né, gente? Dá um ar diferente. É uma coisa diferente. Porque eu acho que quando você vai fazer um evento assim. Seja em casamento. Seja em saio de cozinha. Você tem que colocar o diferencial, né? E eu acho que o abajur de mesa cai como uma lupa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.